Olá pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus Estou indo ali para a usina Uruba, pessoal Logo cedinho da manhã, né? Minha área das 6 horas Olha o sol ali, onde vem Raiando ali, pessoal, olha Coisa linda A usina está aí chegando já A reta final aí, né? Da moagem aí Da safra 2022-2023 A usina Utinga Leão já Parou, né? Aí a safra Pessoal, também eu quero mostrar para vocês Quem vai aqui, né? Quem anda por essa estrada Principalmente quem estava indo aqui Para o banho na Santa Tereza O que acontece? Nada a ver com o banho, pessoal Até porque o banho já fechou, né? O perigo, pessoal, é isso aqui, ó Olha, está vendo aqui, ó Esses buracos Tem muitos desses buracos por aqui Ali atrás tem uns ali Como eu vim falando Eu passei até por eles, percebidos Tem isso aqui, ó Muito fundo, pessoal, ó Essas bocas de moeira aí De esgoto, né? E tem mais, pessoal Ali na frente, viu? Eu já fiz alguns vídeos por aqui E eu acabei, né? Esquecendo até de mostrar aqui, pessoal Muitas pessoas vim aqui para esse banho Para o banho Santa Tereza Esse aqui era bem movimentado Olha para aqui, ó Esse aqui é bom que nasceu até Essa torceira de cana aqui Para sinalizar Olha para aqui, pessoal O perigo Olha para aí Esse aqui até entupido Tem dois pneus aqui, ó Só que são muito fundo, pessoal Tem mais aqui, viu? Olha só para aqui, olha Olha Muito fundo, ó Olha Aí a pessoa vem de moto Vem de carro pequeno aí mesmo Até o carro grande aí, ó Olha O supapo aqui é grande, viu? Muito grande Olha Aí o que acontece Isso aqui já era para ser sinalizado, pessoal Não só sinalizado Isso aí era para Aguim ter feito alguma coisa Essa é a realidade, né, pessoal? Olha o sol, é Tipo ali, coisa linda Mas aí, infelizmente, fica assim Ó, céu aberto Olha aí, mais até, hein, ó Muito buraco aqui Se eu for parar para mostrar É muitos Olha, mais aí também, né? O cara bate num buraco desse aí Já era, mano Olha, tem mais, viu? Olha para aqui, ó Olha Olha aí, ó Esse aqui é fundo, viu? Misericórdia Isso aqui é fundo Esse é o perigo, pessoal Aqui na estrada Isso é numa principal, viu? Onde dá acesso aqui A usina Ouruba A principal aqui, ó Tem empreendedor aí na frente Tem fazenda E o perigo é esse E o perigo é esse Baixar aqui a viseira Porque está Batendo mosquito aqui no meu olho E seguir por aqui a fora Olha só, pessoal Só olha que imagem linda Deu uma chuva aqui no meu olho Deu uma chuva esses dias E aí a rodagem já fica desse jeito, ó Olha A estrada já fica ruim, né? Olha Quero mandar um alô para todos os inscritos no canal Muito obrigado, pessoal Por cada um de vocês que são inscritos no canal Aqui é a entrada Vai para São Terezo aí, pessoal Infelizmente está fechado o banho, hein? Olha, pessoal Que imagem linda, hein? Olha para ali, ó O sol A usina urubalimueno Olha o chaminheiro da usina subindo a fumaça, olha Eita Que coisa bonita, pessoal Vou dar uma limpada aqui na câmera Isso Atrás de chover Está chuviscando Aí, ó Olha o sol, pessoal A usina uruba Chegando aí na A reta final aí da sua safra 2022-2023 Quero mandar um abraço Para o meu amigo Renato Vasconcelo Do canal Drone Nordeste Pessoal Se vocês quiserem ver essas usinas Tudo por aqui no estado de Alagoas E outras usinas aí fora Se inscreve aí no canal Do Renato Vasconcelo, pessoal O canal Drone Nordeste Canal Drone Nordeste Aí do meu amigo Renato Vasconcelo, pessoal Tem essas usinas tudinho, viu? É Imagem de drone Abraço para o meu amigo Augustinho Gravações Você que está chegando agora no canal Sejam todos bem-vindos Um abraço para todos os inscritos Aí, pessoal A usina deu Deu uma parada por esses dias, né? Por motivo aí da chuva, né? Choveu aí Esse final de semana aí foi bem chuvoso Graças a Deus, né? Aqui, pessoal Fica aí a vinhaça Aí daqui Vai ali para baixo Para um açude, né? Para fazer a resfriação Aqui é onde armazena o açúcar aí, pessoal Esse balão aí, né? Balão gigante Acredito que não tem fila de caminhão, né? Vamos ver Olha aí É, pessoal Não tem fila aí de caminhão Olha a lama que estava aqui A máquina passou aí, ó Olha a pranchona aí, ó Zinoruba, pessoal Nem o carro na fila, né? Mas ela já está moendo Aí, ó O carro vai pegar aí açúcar Um abraço para o meu amigo Tito Irmão Tito Um abraço, meu irmão Do canal Canavieiros Em ações Canavieiros em ação Um abraço, meu irmão Aqui, pessoal Seguindo aqui direto Vai sair ali na BR-101, viu? Pegando, voltando aqui À esquerda Sentido Rio Largo, né? Passando ali para o próximo Rio Largo E voltando aqui À direita É, Pilar, né? Pilar Alagoas Pessoal aí, ó Descendo aí Para Ir para o seu trabalho Meu amigo Foguinho aí, ó Fora Foguinho! Meu Davi Meu amigo! É, pessoal Onde eu ando Eu sou assim, pessoal Bem conhecido Graças a Deus, né? Onde eu chego Graças a Deus Sou uma pessoa Bem recebida Tenho amizade Com bastante pessoas, né? Graças a Deus Olha, pessoal O Caicará, olha Olha O Caicará ali, ó Olha Esse é um passarinho, olha Desceu, ó Esse é o passarinho Por nome de Caicará Não, menina Aí Deixa eu voltar É É no N, né? Deixa eu voltar Deixa eu voltar Deixa eu voltar